Químicos industriais. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante relevante, bastante interessante, bastante oportuno e pouquíssimo divulgado em redes sociais. Fiquem conosco que vocês vão gostar. Falarei nesse vídeo sobre a função do químico industrial, os locais em que o químico industrial pode atuar, se o químico industrial aposenta mais cedo e com um benefício mais vantajoso ou não, os documentos pertinentes para provar a especialidade, a insalubridade do químico industrial e os documentos básicos para que se possa dar entrada a um eventual benefício do químico industrial. Antes, porém, quero me apresentar a vocês. Meu nome é Mário Augusto, trabalho na Advocacia Previdenciária há seis anos. Trabalho em parceria com o Dr. Marcelo Martins de Souza, junto ao Grupo Martins Advogados. Peço a vocês, encarecidamente, faça com que o nosso site, com que o nosso grupo possa crescer. Clique no joinha, clique no sininho, ative as notificações, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo para que ele possa ter mais alcance àqueles que precisam. E vamos ao vídeo. Pessoal, um conceito básico do químico industrial. O químico industrial pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Ele pode atuar em qualquer função, em qualquer empresa. A ideia central do químico industrial é com que ele confeccione um produto de forma eficiente e segura, e que esse produto possa ter uma boa qualidade dentro do mercado. O químico industrial, ele necessita também trabalhar, supervisionar os seus parceiros, os seus subordinados, de forma eficiente e eficaz. Cabe também ao químico industrial zelar pela sua equipe da melhor forma possível e produzir ideias para que essas ideias sejam colocadas e transformadas em produtos que, posteriormente, possam ir ao mercado de forma segura, eficaz e com a qualidade garantida. Em quais locais o químico industrial pode atuar? Um químico industrial, ele pode atuar em vários locais, em várias indústrias. Seja elas, vou citar alguns exemplos. Indústrias petroquímicas, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, perfumarias, tintas, celuloses, dentre outras, indústrias de alimentos e etc. Um químico industrial, em regra, ele é supervisionado, ele é subordinado ao Conselho Regional de Química. Ah, e vale lembrar, se um químico industrial tiver uma licenciatura, ele pode ministrar aulas e também alguns cursos técnicos. Seguindo, o químico industrial, ele se aposenta de forma mais cedo e com um benefício mais vantajoso? Sim ou não? Pessoal, a resposta é depende. Mas depende de quê? Depende, primeiramente, da prova. Se o químico industrial tiver documentos necessários e pertinentes e conseguir provar a sua especialidade, a sua insalubridade diante do seu serviço, ele irá conseguir uma aposentadoria mais cedo e de maneira mais vantajosa. Como que isso funciona? O químico industrial, ele tem a chamada aposentadoria especial. A aposentadoria especial, até novembro, dia 13 de novembro de 2019, exigia apenas 25 anos de contribuição de tempo insalubre. Então, bastava, no ano de 2019, até 13 de novembro de 2019, comprovar 25 anos de tempo insalubre, 25 anos de tempo especial, independente da idade para que se pudesse aposentar como aposentadoria especial. Porém, a partir de 13 de novembro de 2019, houve uma alteração através da Emenda Constitucional 103-2019 e passaram a exigir uma idade mínima. Ou seja, além de ter uns 25 anos de exposição a agente nocivo, além do químico industrial ter que comprovar 25 anos de insalubridade, ele necessita ter também uma idade mínima de 60 anos. Isso, posteriormente, à Emenda Constitucional 103-2009. Posteriormente, ao ano de 2019. E como conseguir os documentos? Quais são, na verdade, os documentos? Como consegui-los para poder provar essa especialidade, essa insalubridade do químico industrial? Bom, os documentos são PPP-LTCAT. Esses dois documentos são essenciais para se comprovar o período especial e a insalubridade. O PPP é o perfil profissiográfico profissional. Nada mais é que um documento que vai descrever todas as atividades em que o químico industrial presta naquele setor de trabalho dele. Ruído, poeira, calor excessivo, tudo isso que é insalubre, a cada 10 anos em que o homem trabalha, ganha mais 4 para somar no tempo da sua aposentadoria. O LTCAT é o Laudo Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho. Como que faz para conseguir o PPP e o LTCAT? O advogado que você irá contratar, em regra, especializado na área do direito previdenciário, ele irá mandar, através do correio, um requerimento, um protocolo para que a empresa forneça esse PPP e esse LTCAT. Caso a empresa forneça o PPP de forma incompleta ou equivocada, o advogado fará um novo requerimento de retificação daquele PPP, de modo que a empresa retifique e mande o melhor PPP possível para aprovar o seu perigo especial. Porém, se ainda assim a empresa não fornecer o PPP ou fornecer de forma incompleta e equivocada e, posteriormente, não quiser retificar, o advogado poderá entrar com a ação judicial para que seja feita uma perícia no seu ambiente de trabalho. Ademais, quais seriam os documentos básicos e a forma para se pedir, se plantear uma aposentadoria especial dos químicos industriais? Os documentos básicos são identidade, CPF, comprovante de residência, PPP e LTCAT, que eu acabei de falar, dentre outros que vão ficar ali no texto, que vocês vão clicar, vão acessar e vão ver o conteúdo de forma completa. Por fim, queria te pedir um favor. Nós estamos nos esforçando para melhorar o nosso conteúdo para você. Dessa forma, peço a você que avalie o nosso trabalho e dê uma nota. Se você escolher uma nota de 0 a 6, significa que você não gostou do conteúdo. Se você escolher uma nota 7 ou 8, significa que você gostou, mas acha que pode melhorar. E de 9 a 10, que você gostou muito do conteúdo. Vou ficando por aqui, mas se quiser falar comigo, é só me chamar no WhatsApp, no link que deixei no descritivo desse vídeo. Até a próxima e um grande abraço!